RDC Esporte, oferecimento Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos. RDC Esporte, oferecimento Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos. Sobre o novo trabalho do Zé Ricardo, a vitória sobre o Botafogo, sobre o que o Guinta vai fazer nas duas rodadas seguintes e como vai enfrentar amanhã o Internacional, vai enfrentar o São Paulo. É decisão amanhã para o Internacional. Tem jogo contra o São Paulo e agora ficou o seguinte, o Internacional está três pontos atrás do São Paulo, tem duas rodadas pela frente, amanhã é um confronto direto. É a chance do Inter evitar a pré-Libertadores, que é um saco e um perigo. São dois jogos, indo e volta, começo da temporada, jogadores entrando em forma, perna pesada, não tem ritmo de jogo, é um time novo possivelmente, vai vir muita gente, muita gente vai embora. E aí, pega um adversário chato, é capaz de ser eliminado. Então, entrar direto na fase de grupo, sem essa pré-Libertadores, já começa lá adiante, o time já está bem entrosado, já está com o preparo físico bom. Então, amanhã tem a decisão de tudo isso, contra o adversário direto, que é o São Paulo. O jogo é lá em São Paulo, no Morumbi, e sobre isso o Cuesta vai falar ao vivo. Já vamos ver a imagem aí, se o Guilherme Paz está lá no Beira Rio, vamos abrir o programa mostrando o Guilherme Paz, aí no CT do Internacional, neste dia sensacional de sol. Guilherme Paz, boa tarde para você. Muito boa tarde, Paulo Brito, Ribeiro Vitória, todo mundo da RDC TV, estou aqui no CT Parque Gigante. Treinamento do Internacional foi no Estádio Beira Rio, do outro lado da avenida, treinamento fechado. Zé Ricardo tem dúvidas ainda, já que o D'Alessandro está voltando para o time que vai pegar o São Paulo. Então, daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do zagueiro argentino, Vitor Cuesta. Todo mundo posicionado ali, daqui uns 20, 30 minutinhos, também te peço para o Pedro Oliveira plugar na tela para você quando começar. E é isso, time tem que vencer para conseguir a fase de grupos da Libertadores da América no ano que vem. E agora começa também aquela fase de bastidores, de especulações, de laterais que vêm, de atacantes. Mas a principal informação é que o Internacional tem que pagar 1,2 milhões para o Curitiba para ficar com Guilherme Paredes para a temporada do ano que vem. O Cudeja indicou vários jogadores e quer sim Guilherme Paredes no elenco do ano que vem. Só que o preço é muito alto. 25% do percentual o Internacional já tem. Não seria um contrato de renovação do Guilherme Paredes para o ano que vem, e sim mais da compra de mais 25%. Então, para Guilherme Paredes, que não vem atuando com as melhores qualidades, né? 1,2 milhões. E também José Aldo, jogador camisa 10, que pertence ao Guaraní de Palhoça. O Internacional tem até essa semana para comprá-lo. Se não, o menino que já foi eleito o craque da Coppiranga, vestindo as cores do Palmeiras, está liberado do Internacional. Brito? Beleza, isso era só uma manchete, né? Porque eu estou na abertura do programa, então você já viu que o Guilherme está hoje pilhado, pilhado. Essa é a manchete. Então daqui a pouco volta o Cuesta ao vivo. É que tem bastante coisa. Já volta, já volta. A gente já volta daí do CT do Internacional. Essa é a manchete. Então você vê, aqui é tudo assim, meu Galo. Meu Galo, aqui é tudo, ó. Pai bola, pai bola, dinâmico, dinâmico, dinâmico. Por isso, é muito dinâmico e a gente, como seria o futuro, mas a gente descobriu, mas já trouxe para agora. Então é o seguinte, vá compartilhando, compartilhando nas suas redes sociais, plataformas digitais. Você viu a nossa audiência no domingo, lá direto de juízo, no 19 de outubro, a única emissora que transmitiu ao vivo, com imagens, televisão e com show de imagens. A nossa audiência, que teve você aí, que está nos acompanhando no dia a dia, né? Obviamente, sempre. Nós tivemos quase 8 mil pessoas assistindo no momento, na hora, no Facebook. Nós tivemos quase a mesma quantidade, não sei exatamente, o Matheusinho sabe, no YouTube. 7 mil pessoas assistindo também, na mesma hora, no YouTube. Olha, 7 mil e 600, 8 mil no Facebook, mais 7 mil no YouTube, já dá 14 mil, quase 15 mil. Só assistindo naquele momento. E nós somos uma televisão. Calais, 24, 524, era domingo, muita gente estava assistindo na televisão. Então, somos uma TV que é assistida no Facebook, no Twitter, teve muita audiência. Eu vi ontem à noite, só, a transmissão do Twitter. Então, bombou recorde de audiência, né? No Twitter, no Facebook, no YouTube, no site e na televisão. Então, a gente está aí bombando, bobando. E por isso, a RDC é uma TV nova, moderna. Eu estava falando do Guilherme Paz ao vivo, do treino do Inter, já chamei o Guilherme Paz, que entrou e já despejou essas informações todas lá, do CT do Internacional e, em seguida, vai transmitir ao vivo o jogador Cuesta, a zagueira importante do Internacional, falando sobre o jogo contra o São Paulo, o jogo decisivo. E você pode e já deve estar mandando, já tem gente mandando aí, comentários para o nosso Facebook. Eu falei de todas as plataformas digitais e da TV também. Canais 24 e 524. Tem aí o Twitter, tem o Facebook, tem o YouTube e tem site. A gente não tem como ler a Vitória Caroline enlouqueceria lendo as mensagens de todas as plataformas digitais. Então, você manda pelo Facebook, RDC TV, ou se eu compartilhei, todo mundo compartilhou, você está assistindo aí no meu Facebook, você manda e vai sair, vai cair na mão da Vitória igual. Então, mande o seu comentário sobre o jogo do Inter amanhã contra a equipe do São Paulo, esse jogo decisivo, o jogo do Grêmio. Vai acontecer o seguinte na quinta-feira. O Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro, que ontem perdeu para o Vasco. É, e sabe quem é o técnico do Cruzeiro? É o Adilson Batista, capitão da América, ídolo do Grêmio. Ele saiu do Ceará, que está uma posição acima da zona do rebaixamento. O Cruzeiro está no rebaixamento. O adversário direto do Cruzeiro é o Ceará. Quer dizer, o Adilson estava até a semana passada no Ceará, brigando com o Cruzeiro. Ele era do lado de lá, do Ceará. Aí ele saiu do Ceará, foi para o Cruzeiro, que agora quer a cabeça do Ceará. Aí você vê como é o futebol, meu irmão. O Adilson, então, vai jogar a vida pelo Cruzeiro contra o Grêmio, ex-time dele. Então, nós vamos ver daqui a pouco a entrevista do Adilson, vamos ver os lances do jogo de ontem contra o Vasco, do Cruzeiro e o Vasco. Mas o futebol é assim. O Argel Fuchs estava no CSA. CSA, foi rebaixado. Aí ele saiu do CSA e assumiu o Ceará. Quer dizer, o Argel está brigando com o Adilson. É uma coisa inacreditável o futebol. Isso faltando duas rodadas para terminar. Quem será que vai se salvar? O Argel no Ceará ou o Adilson no Cruzeiro? E a gente vai ouvir também, daqui a pouco, o presidente do Cruzeiro, o Perrella, que é muito polêmico, assim como o presidente do Atlético Paranaense, e que vai falar por que o Cruzeiro está nessa situação. Então, e temos o assunto do Palmeiras também, já que escapou. A gente vai falar muito aí com o Ribeiro Neto, com todo mundo, e você vai falar também. Vamos lá, Vitória Caroline, o que as pessoas estão dizendo nesta abertura de programa. É só abertura. É só abertura. E antes mesmo de começar o programa, já tem gente esperando o RDC Esporte. Já começa a comentar. Já começa, já começa. Antes de começar. Começa a mandar, o Vinícius Carlos Lourenço deve começar. Com certeza, hoje foi o primeiro. Hoje eu acordei e já tinha mensagem dele. Seis e meia da manhã. Vinícius Lourenço, boa tarde, mestre. Humberto Claudino, boa tarde, Brito. Vinícius Silva, boa tarde. Conectado já, aguardando o seu Brito. O que é? Aguardando quem? O seu Brito. Seu Brito. Ô, seu Brito! Seu Brito. Seu Brito seria meu pai, mas ele já faleceu. Aí não dá. Então, seu Brito, meu galo. Sou craque. Sou ciclista. Sou... Não sou seu ainda. Eu vou ser seu daqui a uns 20 anos. Quando tiver com 90 anos. É, quando tiver. Deixa seu maior caráter, Vitória. Como tiver daqui a 20 anos, eu não vou ter 90. É, daqui a uns 10. O que o pessoal dizia? Luiz Vieira, boa tarde. Manda um abraço para Barra do Ribeiro. Alô, Barra do Ribeiro. Aquele abraço, aquele abraço ali perto de Guaíba. A terra querida ali, Barra do Ribeiro. Aquele abraço. Vinícius Silva, Inter tem obrigação de ganhar. Precisamos da vitória. É, o Inter tem que ganhar. Tem que ganhar. Amanhã, chance. Um confronto direto. Não pode vacilar. Tem que cuidar. E a gente vai ter todas as informações de como o Inter vai fazer isso. Daqui a pouco, o Guilherme Passa, que está ao vivo lá no CT. O Cuesta vai falar ao vivo aqui no RDC Esporte. Vamos lá. Olha aí, o Gauchada em Dourados, no Mato Grosso. O Mato Grosso é terra de Gauchada, né? Muito obrigado pela audiência. Você está em qualquer lugar do mundo? Pode mandar um comentário para a gente. Sandro Alves, estou aqui em Joaçaba, Santa Catarina, assistindo vocês. Alô, não falei em Joaçaba, Santa Catarina. Aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço. Obrigado pela audiência. Michel Toigo, nota 10 do programa de vocês. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Daqui a pouco teremos o comentário do Ribeiro Neto, que está lá com as pernas para a gente. Por que a gente não pode mostrar o Ribeiro Neto? Está lá dando uma descansada na musculatura, mas está no escuro lá, a gente não consegue mostrar. Vamos lá. Delmar Silva, parabéns, Brito, pelo programa. Falando aqui de Canela. Alô, Canela, terra da pousada Casa Rosa. Aquele abraço, aquele abraço. O Dirlei Carmo. Inter e São Paulo. Grandes lembranças. Em Brito, abraço de faxinal do Soturno. Alô, faxinal do Soturno. Roda a vinheta do Ribeiro Neto. Vamos ver se ele chega aqui. Duvido ele chegar até terminar a vinheta. Vamos lá, a vinheta do Ribeiro Neto e as verdades da bola que está se arrumando para tentar chegar aqui elegante. Vamos lá, Ribeiro Neto. Tentar chegar aqui elegante. Você analisa, Ribeiro Neto, está elegante? É, eu acho que hoje eu estou te dando uma sumanta. Cara, eu não sei. É que eu sou um cara despojado, entendeu? Então, assim, eu não... Na verdade, o cara que é. O cara que é. O cara que dizia ontem, diz que era elegante. Hoje eu estou despojado. Mas é o despojado e o cara que é elegante ao natural. Entendeu? Então, olá, compaixo. Tem só a frase para te dizer. Vai te enxergar, Ribeiro Neto. Também. Mas eu tenho um espelho. E eu me olho e me amo. Então, deixa eu dizer um negócio. Nós teremos amanhã Inter e São Paulo. Um jogo que é confronto direto. As duas equipes... É. O São Paulo tem a vantagem. O Inter precisa dessa vitória. Daqui a pouco teremos o Cuesta ao vivo aqui. Já tem o Cuesta aí. Guilherme Paz, Guilherme Paz, Guilherme Paz. Vamos lá. Quero só ver se tem já sinal do Cuesta para a entrevista coletiva lá do CT do Internacional. Não tem. Tá beleza. Já, já a gente volta, Guilherme Paz. Aqui é tudo assim. É pá e bola, é pá e bola, é pá e bola. Vem cá, Ribeiro Neto. E quinta-feira vai acontecer o seguinte. Isso aqui é só uma manchete rápida para tu falar em seguida. Tá bem. Quinta nós teremos, eu analisava aqui, tem o Grêmio contra o Cruzeiro do Adilson Batista, que ontem perdeu para o Vasco. Sim. O Adilson Batista é técnico do Cruzeiro e era do Ceará até a semana passada. Sim. O Cruzeiro agora quer, o Adilson quer rebaixar o Ceará, porque a briga é só entre os dois. Sim. Agora, o sonho do Adilson é rebaixar o Ceará e o Cruzeiro ficar. Eu vou contar uma historinha. Quem é o treinador? É o Argel Fux. O Argel Fux. Eu vou dizer... Esse futebol eu vou te contar. Vou te contar para ti. Só um resumo de tudo isso que eu falei de amanhã e quinta-feira. Câmara das Verdades aí. Tá. Lembra que eu falei que eu estava assim com uma pulguinha atrás da orelha? Porque o Renato, lá numa coletiva aí, faz uns dois jogos, disse o seguinte. Ah, quando eu classificar, eu vou botar a gurizada para jogar. Sim. Aí eu pensei lá no jogo contra o Cruzeiro. Bruxo. Quem é que é bruxo do Renato? Tiago Neves. E eu fiquei com aquilo na cabeça e tal. Só que... Será que é mesmo? Não, mas... Não, é. Os dois são muito bruxos. Só que agora, como o Tiago Neves está fora... O Renato é bruxo de todos os ex-jogadores. É, é. Até demais, né? Até demais. Jogadores e ex-jogadores. É, é bruxo até demais. Então, assim, ó. Como o Tiago Neves agora foi a passar... Aliás, uma grande notícia para torcidos do Grêmio. Porque depois do que fez o Tiago Neves, ninguém, nem o Renato, acho, né? Ousaria querer o Tiago Neves do Grêmio. Espero, né? Eu espero. Bom, então agora, como o Renato não tem mais esse compromisso, entre aspas, com o seu bruxo, o Grêmio vai com o time titular e vai, ó, plute! Plute, o Cruzeiro. Plute, o Cruzeiro. E aí, velho? Olha só. Não tem chance. Não, é que futebol, não sabe como é que é, mas assim, ó. A grosso modo, o Ceará joga contra o Corinthians em Fortaleza. Se o Ceará empatar, não estou nem a ganhar, empata o jogo e o Grêmio faz o trabalho aqui... O Ceará joga contra o Corinthians em casa, em Fortaleza. Se empatar o Ceará, por quê? Porque o número de vitórias do Ceará é muito maior que o do Cruzeiro. Então, se houver empate em pontos, dá o Ceará. Então, assim, ó. É a matemática simples. O Ceará empatando contra o Corinthians. O Grêmio ganhando o Cruzeiro. Acabou. Se ferir, vai um abraço. Maravilha. Vamos ver o treino aqui, Luiz. Para ficar aqui, Ribeirão, analisa comigo aqui o treino do Internacional, que joga essa partida, não é decisiva, então, contra a equipe do São Paulo. Do São Paulo está aí o treino. É uma decisão, né? É o papio. Nós temos aí momentos decisivos, né, do Campeonato Brasileiro. Não é lá grande coisa, né? Mas é o que temos por momentos. O Zé Ricardo já está conseguindo... Não. Você está sentindo jogo, após jogo, alguma mudança? Não, não, nada. Nada. Só chegou à conclusão que o time da formação que tinha com o Daíra era melhor. Ou não? Não é. Isso aí, talvez ele possa ter dado ao Guerreiro um pouquinho mais de assistência, né? Focado as pessoas. Vamos jogar para o Guerreiro e tal. Isso pode acontecer. Mas, basicamente, não tem grandes mudanças, não. Quem é esse loiro aí? Não sei, tem a menor ideia. É reserva, né? É da base, né? Sim, vai dar base. Aquilo ali é o... Aquilo ali é o Eric. É o Eric, é. Que sumiu na lateral esquerda e já devia estar no lugar do Wendel há muito tempo, mas escapou, que é um negócio que a família era gremista, né? Mas, enfim, jogo decisivo. Agora, tem o seguinte, tá? O empate é bom para o São Paulo. O São Paulo tem três pontos de vantagem sobre o Internacional. Então, o único resultado que interessa é a vitória. Então, o Inter tem que ser um time ousado, né? Tem que ser um time que demonstre ao São Paulo que não é essas coisas. Olha o Natanael ali, cara, tá no Inter ainda. E cruçando o cara. Então, assim, ó. Tem que... O Inter tem que ser grande lá no Morumbi. Dá para ganhar? Dá. É difícil? É. Mas é difícil para o São Paulo também, que não está jogando absolutamente nada. Então, dá para fazer o crime lá no Morumbi. E aí, se ganhar, vem para o Beira-Rio contra o Atlético Mineiro, só consolidar a vaga direta. Antes de trazermos aqui a entrevista, deu oi, Pedro Oliveira, com o treino do Internacional. Em seguida, quero saber se já tem chance aí do Cuesta. A todo momento, vamos voltar aí do CT do Internacional. Em seguida, vamos falar muito de Grêmio. Nada, nada, nada. Só a mesa. Daqui a pouco, o Cuesta, a bancada está ali. Em seguida, o Cuesta vai falar ao vivo para o RDC Esporte. Está pensando o quê? Ao vivo. Estou me olhando aqui, olha. É, porque, deixa eu pensar. Estou me olhando aqui. Está no ar, está no ar, está no ar. Eu acho que o programa de esporte no ar, eu acho que ele vai dar uma entrevista exclusiva para nós. Eu acho, sim. Eu estou admirando a minha bilheta. Vamos lá. Quero saber o seguinte, aqui e agora. Guerreiro, qual é a chance de você jogar no Boca e sair do Internacional que está deixando apavorada a torcida colorada com essa notícia, hein, Guerreiro? Conta para a gente, Guerreiro. Não tenho nada para falar. Eu estou bem focado agora nos últimos jogos, porque a gente tem o nosso objetivo que cumprir, que é a classificação das Libertadores, com o resultado de ontem do São Paulo, melhorou as coisas. Então, o que a gente quer é entrar diretamente para a Libertadores no próximo ano. E para isso a gente está trabalhando. Temos quarta-feira um jogo difícil, onde a gente tem que buscar os três pontos para cada vez estar mais perto. Mas estamos muito focados no outro. Eu não tenho nada para falar, porque eu perteneço ao clube, ao Inter. Me devo muito, sou muito grato ao clube. Então, não tenho nada para falar ao respeito. Desculpa, senhor. Às vezes o pessoal mais novo, inclusive, fica bravo comigo, porque eu pareço um velho chato. E eu só pareço. Primeiro porque eu não sou velho. Segundo porque eu não sou chato. Eu posso ser, às vezes, um chatinho. Chatinho. Vocês viram o que o Guerreiro falou? Nada. Ele foi político, mas eu acho que ele não garantiu que vai ficar aqui. Ele vai deitar. Eu não gostei. Eu não gostei. Porque é o seguinte, assim, ó. Guerreiro, o que tem de verdade sobre o Bocajúdas? Aí o Guerreiro falou isso aí. Ah, não é. Eles querem, mas eu vou ficar. Não vou falar nada agora, estou focado. Aí tem que voltar para a reportagem. Então, mas Guerreiro, eu sou um pouquinho. Não perguntamos se você está focado ou não. É óbvio que você está focado, fazendo gol. Nós queremos saber se você vai ficar no Internacional. Não, mas não é. Não, não, Guerreiro. Sim ou não, Guerreiro. Você vai cumprir o seu contrato ou tem chance de Bocajúdas? Não, aqui veja bem. Aqui veja bem uma obra fala. Tem um problema. Quando ele admitir que vai, ou chegar mais depois do campeonato, segunda-feira, etc. Eu não gostei. Estou indo para o Bocajúdas. Aí o Inter vai sair atrás, não tem mais centroavante no mercado. Eu vou dizer assim, ó. Para mim, eu posso estar errado. E tomara que eu esteja errado. Os torcedores do Inter, que adoram o Guerreiro, já estão me dando pau aí. Não tem problema. Mas para mim é o seguinte, ó. Guerreiro, Boca está aí. Você, inclusive, faz parte da campanha, porque o Boca tem eleição lá, né? Então, os dois candidatos estão usando o Guerreiro como arma de salvação. Como arma para a munição para a campanha. Guerreiro, você vai cumprir o seu contrato com o Internacional? Sim, vou cumprir o contrato. Assunto encerrado. Agora você fica, né, não vou falar sobre isso. Agora estou focado no Internacional. Só aumenta a especulação, cara. Sabe? Só aumenta a especulação. Desculpe, eu não gostei. Eu achei assim, ó. Que ficou... Eu acho que ele vai. Aí a interpretação é livre, né, Paulo Brito? A interpretação é livre. E não ficou nada objetivo. Ele se assustou com o futebol que o Inter jogou esse ano. Depois da saída da ele, que a bola não chegava nele. E aí ele caiu de produção porque o centroavante precisa da bola. Ele se assustou e vai deitar o cabelo por causa disso. Eu fiquei com a impressão, velho, que ele só está dando um tema. Não vou falar agora. Tomara que o Inter, o Rodrigo Caetano, experiente que é, já esteja negociando com o outro centroavante para ser plano B. Tomara. Não precisa nem fazer. Eu já te digo quem é. Se o Guerreiro não ficar, o centroavante do Inter será o Marco Rubem. Está definido isso? Está bem servido. Porque ele era o centroavante do CUD lá no Rosário Central. É bruxo. A vida é dos bruxos, cara. Tudo é bruxaria. Vamos ver a derrota. A derrota do Cruzeiro ontem. Em seguida vamos falar agora bastante de greve. Vamos lá. A derrota do Cruzeiro, do Adilson Batista para o Vasco do Professor Luxemburgo. Olha o Vasco, olha o Vasco. Colocou no cantinho. No cantinho é bom, né? É. É, bateu no cantinho. E no cantinho, você sabe, né? Tem mais graça. Aí a vibração do Vasco da Gama, que depois teve um... Olha aí, o Eze Internacional. Nossa. E aí, pênalti que foi anulado, o juiz deu. Marcou. Olha só. O cara pronto para cobrar. Aí o cara vai lá... Espera aí. Não era bem isso que eu marquei. Ele disse que tinha visto. Se não tivesse o VAR, seria pênalti. É isso aí. É isso aí. Seria 2x0 para o Vasco e o rebaixado, o Cruzeiro. Aí, ele voltou. Eu não sei se você vai mostrar o gol que o Marquinhos Gabriel perdeu no finalzinho. Eu me enganei. Não foi pior. Vamos ver se é esse aí, ó. É esse aí, ó. Olha o gol. Primeiro que o Fred não quis se comprometer. Aí é rebaixado no time desse. E o treinador, às vezes, tem culpa. Cara, olha o gol que o cara perdeu. Meu Deus do céu. A bola... Aí disse o seguinte. Ah, mas não foi para a perna boa do Marquinhos Gabriel. Mas para um pouquinho, o cara ganhou uma fortuna por mês e ele está perna boa. Ah, falei um pouquinho. Nesse ponto, eu concordo com o Zezé Perrella. Mas só nesse ponto, porque o Zezé Perrella é um maluco da cabeça, tá? E, aliás, não dá para falar em helicóptero para ele, né? Sim, deixa eu ver que esteja. Não dá, porque a coisa ficou feia. Vou colocar antes... Jogador de futebol, de clube grande, cara. É muito paternalismo. Os caras ganham uma fortuna e não querem ser cobrados, velho. Antes de colocar o Zezé Perrella, já temos aí sinal do Cuesta. Vamos dar uma piscada aí no Beira-Rio, piscada no Beira-Rio. Nada, nada ainda do... Dez minutos, mais ou menos. Dez minutos, mais ou menos. Então, bota o Perrella técnico, o presidente do Cruzeiro. Como eu disse, ele é polêmico. Ele não é o presidente, bota a mão andando, tá? Ele é polêmico como o presidente do Atlético Paranaense. Petralha. Petralha. São dois presidentes assim, polêmicos, são donos. Mas esse aí já fez coisa... Bom, o que ele fez? Um político, né? Lembra aquele helicóptero que acharam no helicóptero que ele estava lá um monte de farinha de trigo? Impressionante, cara. É uma coisa incrível. É, mas só deixa eu lembrar que nem todos os políticos são... Não, não, não. Eu estou falando do Perrella porque isso é de conhecimento público. Muitos políticos, meus amigos. Alô Costela, meu grande e honestíssimo secretário de transportes, deputado estadual. Vamos ver aqui, Perrella, então, presidente do Cruzeiro. Bye. Perrella. Esse não é o Perrella, esse é o Cuesta. Mas como eu disse, o programa aqui, ó. É dinâmico, é dinâmico. Entrevista ao vivo com o Cuesta. Ô, Ribeiro Neto, não falta nenhuma tatuagem nos braços do Cuesta. É impressionante, né, cara? Vamos ouvir aí, então, o Cuesta ao vivo. Todo esse caráter decisivo de confronto direto pela proximidade dos dois times na tabela. Qual o valor dessa partida? Ele não é, presidente. Boa tarde. É muito importante. É jogo difícil. Mas o bom é que depende da gente. Então, é fazer um grande jogo e trazer os três pontos para ter a chance de definir essa bagagem direta dia domingo contra o Atlético. Cuesta, o Inter precisa desse resultado positivo amanhã contra o São Paulo. Mas, pegando o resultado dos últimos jogos, o que o Zé mais trabalhou com vocês para corrigir, pensando já nesse resultado positivo contra o São Paulo? Acho que fizemos um grande jogo contra o Botafogo. Conseguimos corrigir algumas coisas que a gente estava falhando. Então, ajeitamos aí, conseguimos ganhar e agora é mais um jogo importante. A gente não tem que perder porque senão aí fica complicado para a vaga direta. Então, a gente tem que fazer um grande jogo lá para, como eu disse, definir aqui em casa. Bom, Cuesta, até por esse jogo tão importante diante do São Paulo, como é que fica para vocês, né? Sabendo que necessita dessa classificação direta para a fase de grupos, até porque pode mudar todo o planejamento do Inter, uma classificação para uma pré-Libertadores, sendo que a pré-Libertadores começa menos de um mês depois da pré-temporada do Inter. Ah, é importante para todo mundo, para o clube, para nós, para o torcedor que quer a vaga direta. Mas, por enquanto, estamos na pré-Libertadores, que é um trabalho muito bom que nós fizemos esse ano. Mas o importante seria conseguir essa vaga direta. Pois é, Cuesta, como é que vocês tratam no vestiário uma decisão amanhã, o jogo decisivo? Como é que está o clima se tratando, claro, do jogo contra o São Paulo? Ah, o clima é sempre muito bom, né? Independente do resultado, o nosso grupo é muito bom, sempre trabalhou. mesmo perdendo algum jogo no outro dia, já estava focado para reverter a situação. E foi assim. Nós vínhamos de um empate e uma derrota em casa e trabalhamos para recuperar esses pontos contra o Botafogo e a gente conseguiu. Então, agora é mais um jogo, mais uma decisão e trabalhamos para vencer. De alguma forma, Cuesta, a vitória sobre o Botafogo, ela interfere positivamente para esse jogo contra o São Paulo? O grupo se sente mais confiante, mais animado por conta da vitória fora de casa? Sim, obviamente. Ganhar sempre é bom, te dá confiança. A gente precisava. De repente, um resultado ruim contra o Botafogo ia criar mais dúvidas. Mas a gente ganhou e agora está com confiança para fazer mais um grande jogo fora de casa. O jogo contra o Botafogo chegou na frente e até riscou de fora da área e acabou quase fazendo um gol, né? Tu está tendo mais liberdade para chegar à frente com o Zé? Não, sempre é minha característica. Sempre procuro ajudar o time na parte ofensiva. Mas pode ter certeza que esse ano o gol não vai sair. O Cuesta, vocês ainda estão olhando os times que estão atrás da tabela ou não? Agora só depende do Internacional, não tem que se preocupar com o Goiás, com o Fortaleza. Não, depende só da gente, como eu disse. A gente ganhando já fica um bom panorama para a gente. Sabendo que tem mais um jogo decisivo em casa. E a gente tem que pensar em a gente. Cuesta, o Inter do Zé Ricardo tem um número curioso que ele vai melhor fora de casa do que no Beira-Rio. O Beira-Rio tem sofrido com contra-ataques. Mas eu imagino, pelo menos a minha expectativa para o jogo, que o São Paulo vai tentar atacar o Inter para definir o jogo. Não ter que propor o jogo pode ser uma vantagem para o Inter amanhã? Não, mas a nossa ideia é propor o jogo. Como tu dizes, é verdade. A gente tomou muito contra-ataque. Mesmo fora de casa também. Mas fora de casa conseguimos os resultados que não conseguimos dentro. Mas é um jogo de dois times grandes que propõem um jogo. O time deles gosta de ficar com a bola. O nosso também. Então vai ser uma grande partida. Cuesta, eu ia te perguntar exatamente sobre o gol. Quando é que vai sair o gol, né? Porque você tem uns números impressionantes. Pode chegar a 147 jogos na temporada. Tu tem seis gols. Daí eu ia te perguntar quando é que sai o gol. Mas você acabou respondendo. O que eu vou te perguntar agora é o seguinte. Esse teu posicionamento, teu e do Rodrigo Moledo. Vocês estavam um pouco mais adiantados. Em outras entrevistas que nós falamos, você falou sobre isso. Agora se mudou um pouco isso, essa concepção. E você chega muito mais à frente. Essa mudança pode ser benéfica? E o Zé Ricardo já conversou contigo sobre isso? Sim, ele quer que a gente seja o primeiro passe para criar na parte ofensiva. A gente gosta de fazer isso aí. Obviamente precisa de um trabalho. O Zé tem pouco tempo para trabalhar, para plasmar sua ideia. Mas a gente conseguiu se adaptar bastante rápido também. E acho que estamos indo no caminho certo. Beleza, beleza, beleza. Terminou a entrevista do Cuesta. Terminou de falar e já deitou o cabelo. Vamos ver então para a entrevista do que não é presidente, mas é dono do Cruzeiro. É o Perrella, que é vice-presidente de futebol. O presidente do Cruzeiro falando antes dele, depois o Batista, depois da situação do jogo do Grêmio, na quinta-feira contra o Cruzeiro, que joga a vida, a vida, o Cruzeiro do Perrella. Presidente, vice-presidente de futebol, fale aí para a gente. O Cruzeiro pecou, pecou muito quando privilegiou a Copa do Brasil, dizendo que era o caminho mais curto para o Libertadores. O caminho mais curto para o Libertadores é o brasileiro, até porque são oito vagas. Na Copa do Brasil só vai um. O Cruzeiro desprezou o brasileiro. O Mano Menezes, em seis jogos, em 18 pontos que disputou, ganhou um. Então, se o Cruzeiro não ficar na primeira, todo mundo tem responsabilidade. Até eu tenho a minha. Mas vamos olhar lá atrás. Mal planejamento. A culpa da diretoria passada, que concordou com isso. E o Mano é um cara sensacional, mas avaliou mal, ou confiou muito. Em 18 pontos ia fazer um, cara. Se tivesse feito 20%, a gente não estava aqui agora, eu não estava aqui agora dando essa entrevista. Você atribuiu essa decisão à comissão técnica do Mano Menezes? Atribuo totalmente, porque um treinador, em 18 pontos, faz um. Mas o erro dele não foi fazer um ponto em 18. Foi ter privilegiado a Libertadores, com a alcane e vência, óbvio, da diretoria do Cruzeiro. Não é? Para prestigiar Libertadores e Copa do Brasil. Pensando só no dinheiro da Copa do Brasil, a diretoria, e ele pensando em ser campeão da Copa do Brasil. Abandonaram o brasileiro. A conta chegou, né? Agora é rezar para não cair. A gente estava discutindo aqui, eu e Ribeiro. Eu perguntava para o Ribeiro. É o suato do Cruzeiro. Ele botou tudo no Mano Menezes. Não dá para dizer aqui a palavra. Mas por que ele não pediu para tirar antes? Por que ele não desrola? O Mano Menezes em 17 pontos, você que ganhou um. É que o Zezé Perrella não estava no clube. O Zezé Perrella é o Fernando Carvalho, o Celso Roa, o time sem pinheiro do Internacional, em 2016, né? Sim. Chamaram ele para tentar levantar dos mortos, né? O que que acontece? Se o Adilson não está conseguindo, ninguém conseguiu, então não adianta. É que assim, ó. É muito fácil falar agora. Porque o trabalho que o Cruzeiro fez foi uma sequência do que foi feito nos últimos anos. O Cruzeiro é bicampeão da Copa do Brasil. Antes do Atlético. O ano passado foi campeão agora. O Cruzeiro veio de campeonatos na Copa do Brasil. E o que que isso significa? Que foi dado uma prioridade para esse tipo de Copas. Como o Grêmio faz, por exemplo, né? Só que, gente, o Cruzeiro investiu muito. O clube entrou numa Seara terrível, com desmantos, igualzinha ao Internacional de 2016. Dirigente metendo a mão, sabe? Aliás, o Ministério Público, se for lá na Toca da Raposa, vai dar um horror, né? E aí o que aconteceu? Por exemplo, olha só uma coisa. Pegaram, contrataram o Fred. Pagando uma multa de 10 milhões para o rival. E o Fred é um ex-jogador. Contrataram Marquinhos, Gabriel, Rodriguinho, Pedro, Ródia. Os caras que gastaram uma fortuna, um dinheiro que não tinha. Agora estão devendo um horror, tá? Quebraram o vestiário. Quando o Rogério Ceni veio, o Thiago Neves estava mandando no clube. Foi o Thiago Neves que demitiu o Rogério Ceni. Então, foi uma série de desmandos. Que colocou agora o Fortaleza na primeira vez na história de uma competição internacional que é a Sul-Americana. Primeira vez na história. A culpa não é do Mano, não é do Ceni, não é do Itamar, aquele cara lá que saiu, não sei o que ele fez lá. A culpa é um pacote. É uma série de desmandos. Mas assim, é a cartilha do clube grande que cai. Você pode observar, todo clube grande tem a mesma cartilha. É desmando administrativo, é dinheiro mau gasto, é vestiário rachado. Tudo isso, sabe? Velho, tem que cair. Tem que cair para aprender. Tem que cair. Para o quê? Quero saber... Eu vou começar pelo lado invertido. A gente ouviu o Perrella do Ruzer. Agora, a gente tem entrevista do Adilson. O que ele acha que dá para fazer contra o Grêmio? Que ele é ídolo. Foi capitão da América no Grêmio. Mas vamos começar pelo contrário. Renato Porta-Loupi, o que você pretende? De que forma você encara esse jogo contra o Cruzeiro? A gente não quer saber se a gente vai jogar contra o Cruzeiro, se a gente vai jogar contra qualquer outro adversário. É o Cruzeiro? É o Cruzeiro. O Cruzeiro tem os seus objetivos. O Grêmio tem os dele. Agora, não vem me falar que o Grêmio pode rebaixar o Cruzeiro ou se acontecer na quinta-feira. Não quero saber. Ah, o Grêmio vai rebaixar. Não. Não vai ser o Grêmio, não. Daí tem que entrar na situação do clube, o que o clube fez no campeonato todo. Não vai ser simplesmente num show. Aí, você tem que ter esse papo com a diretoria do Cruzeiro. Mas ninguém aqui está pensando em Ah, vamos correr mais, vamos jogar mais, vamos rebaixar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro nos tirou uma Copa do Brasil. Não tem nada disso. Eles são profissionais, nós somos profissionais. Adoro o Cruzeiro, adoro o clube. Já trabalhei lá, joguei lá. Sempre fui ido da torcida. Mas eu sou profissional. Eu sou técnico do Grêmio. Então, no próximo jogo, o Grêmio vai jogar como sempre jogou, para vencer. Então, que fique bem claro. Se acontecer na próxima quinta-feira, ou numa outra partida, não é aquele clube que está rebaixando. O Cruzeiro, o Ceará, qualquer outro clube. Aí você tem que ver o que foi feito no campeonato todo. Uma hora vai acontecer. Uma hora alguém vai apagar a luz. Mas não vem falar que o Grêmio vai mudar a sua maneira de jogar, o Grêmio vai concentrar mais, o Grêmio vai isso, aquilo, para rebaixar o Cruzeiro. De maneira alguma. Podia ser qualquer outro clube. Tanto é que nós somos profissionais aqui, eu já adiantei para vocês que eu poderia muito bem pedir férias para o presidente. Vou fazer o jogo de quinta-feira. Entendeu? Como sempre fiz todos os jogos, independente do que acontecer. Então, volto a repetir. O clube é rebaixado pelo que ele faz no campeonato todo. E não por causa de 90 minutos. É, isso aí. Está bem. É, e lembrando, 10 anos atrás, eu acho que foi em 2009, né, o Grêmio rebaixou o Coríntio. Será? Foi em 2007 que o Grêmio caiu. O Pedro vai confirmar em seguida, o Grêmio rebaixou o Coríntio. Rebaixou o Coríntio. O que ele acabou de falar? É verdade. Não é esse jogo que rebaixa. Você sabe que foi a campanha, mas é o jogo que marca o rebaixamento. E o Grêmio jogou contra o Coríntios e ganhou do Coríntios, por isso vai rebaixar. Naquele ano, a dupla Gredal rebaixou o Coríntios. O Coríntio perdeu para o Goiás e o Grêmio ganhou do Coríntios. Aí, ó, para o Corigão. Aliás, tem uma campanha do Twitter agora, hein? Torcida do Corinthians, do Coríntia, quer que o time entregue o jogo para o Ceará. Olha o Cruzeiro para o Tibeteiro. A torcida quer, mas ninguém vai entregar jogo nenhum. Quero dizer o seguinte, antes de botar o Adilson falando sobre esse jogo, antes de falar mais do Inter, antes de botar o Guilherme Paz lá ao vivo, de novo lá do CT, do Internacional, eu quero mostrar uma coisa importante para não correr o risco de não dar tempo depois. Hoje é um dia importante para o esporte. Pode fechar em mim aqui, que eu quero dizer um negócio. Hoje é um dia importante para o esporte gaúcho. Uma batalhadora, que eu sei toda a história, porque já esteve lá na central de imprensa, minha, já entrevistei em outro canal. Uma batalhadora que começou a jogar futebol sozinha, porque não tinha, morar 20 quilômetros para dentro do interior de Itacoara, não tinha com quem jogar. Então, começou a jogar sozinha, fazer embaixadinhas, embaixadinhas, chutar contra a parede, até que virou a recordista de embaixadinhas. E, para ser reconhecida nacionalmente, internacionalmente, pelo livro do Guinness, tem que pagar uma taxa. E não pode descumprir regras e regras e regras. Então, ela, sem querer, falou que entraria. Por exemplo, hoje, a partir das seis horas, eu que estou falando, sou jornalista, ela não pode falar ainda e nem falou, Mas eu sei, hoje, na Federação Gaúcha de Futebol, vai ter um evento, das 18h até as 20h, quando vai ser anunciado, que a Lara Schiller, a Lara Embaixadinhas, vai ser finalmente reconhecida no livro de recordes mundial, que é o Guinness, que vai reconhecê-la como a rainha das embaixadinhas. E aí temos imagens dela, ela que passou tanto trabalho, que tem muita habilidade, que é uma simplicidade, uma simplicidade. Olha aí a Lara Schiller. É uma simplicidade em pessoa, tem 24 anos, mora no interior de Itacoara, fez muito esforço, muito esforço. Assim, ela vai bater o recorde. Olha lá em Ijuí, no 19 de outubro, em Ijuí, ficou todo intervalo, ficou todo antes do jogo também, fazendo embaixadinhas, com uma facilidade. Isso que ela está ganhando hoje, ficou 12 horas e um minuto, assim, fazendo embaixadinhas, isso aí se chama outra modalidade, tomando fruta da serra, que é o melhor suco, integral, fruta da serra, que é parceiro aí também. Olha só, isso aí se chama cristal, é outra modalidade. Então ela está sendo, primeiramente, reconhecida por fazer embaixadinhas. Essa de colocar, fazer malabarismo, aqui e aqui, se chama cristal. Ela vai receber hoje, merecidamente, e olha, depois de muito trabalho, vai ser, vai fazer, vai estar no livro do Guizes, do Guinness Book, e a gente estará lá na federação, num grande evento, que deve ter a cobertura da imprensa. Olha só o que ela faz, toma suco, com a bola no ombro. E o Paulinho Brito, e aí o Ribeiro, com essa barriguinha dele aí, não consegue fazer, não dá. Está aí, a Lara Schiller, parabéns, parabéns, um exemplo de dedicação, ao esporte, e hoje é o evento, então, lá na Federação Gaúcha, de futebol. Adilson Batista, o que você acha que dá para fazer, contra o Grêmio, que você conhece tão bem, hein Adilson? Você que é técnico do Cruzeiro. Das dificuldades, do que nós necessitamos, temos seis pontos para jogar, estamos dois atrás, precisamos ir lá em Porto Alegre e fazer o jogo da vida, como era hoje, e continuar acreditando. Eu sei que é difícil, existe cobrança, tem o lado emocional, mas aquilo que eu passo para eles é para que mantenham o discernimento, a concentração, a motivação, o respeito pela instituição, e faça o seu melhor. Então, era uma decisão, nós precisávamos competir, eu acho que grande parte do jogo, o volume foi melhor, maior nosso, no lance do gol do Vasco, o Ariel sofreu uma falta, não fizemos a falta, e tivemos uma desatenção. Então, são erros que, é margem de erro zero, agora, não dá para ficar lamentando, a gente pede desculpa ao torcedor, eu entendo a tristeza deles, eu também estou mesmo chegando ontem, mas eu vi um segundo tempo que me dá esperança. Então, são coisas que, que a gente precisa corrigir, falar, melhorar, é outro jogo contra o Grêmio, outra postura, tem que ter uma atenção, o adversário que está lá em cima, o Vasco estava brigando aí, por outros objetivos, e nós precisamos reagir, o mais rápido possível. O que ele quis dizer, se o Grêmio for Grêmio, se o Grêmio jogar como Grêmio, aí não tem, tem a tendência que vai jogar, porque o Cruzeiro vai jogar, com o quê? Com duas linhas de quatro, uma retranca daquelas, e especular, né? Até onde isso vai jogar, com aquele Grêmio? Vai jogar por uma bola, é isso aí, não tem, se o Cruzeiro tentar atacar, só uma olhada. Falar em bola, a Lara Schiller vai receber hoje, pelas embaixadinhas, não pelo freestyle, que é colocar a bola, aqui no... Sabe que eu sou muito bom, é no freestyle, sabia? É bom. Ah, o que eu jogo, essa modalidade? Freestyle, eu vou fazer malabarismo, eu boto aqui, boto na cabeça, com a bola? É. Ah, não, sem a bola, qualquer um joga, até o Sarrafioura joga sem a bola. Opa! Opa! Guilherme Paz, falando em Sarrafioura e volta lá do Beira-Rio, nos diz aí se tem alguma escalação prevista para o jogo do Inter amanhã contra o São Paulo, depois do treinamento desta manhã, hein, Guilherme? Escalação! Treinamento totalmente fechado aqui no estádio Beira-Rio, o D'Alessandro sim volta ao time titular, o Zé Ricardo pode manter, então, o mesmo time. Daqui a pouco o Pedro Oliveira coloca na tela também, e aí a gente vai confirmando. O Cuesta falou, disse tudo isso, e depois saiu brincando, né? Já estava fora do ar, que sim, ele vai fazer gol amanhã. Ó, só umas informações de Grêmio também, o Grêmio está em uma procura muito grande por jogadores, Renato já confirmou que vários empresários vêm oferecendo jogadores para jogar no Tricolor Gaúcho, e surge muito forte o nome de Rafael Veiga, há 24 anos, e está no Palmeiras, meio campista, pode estar no elenco do Tricolor do ano que vem. Uma boa notícia aí para o Ribeiro Neto também, né? Marco Rubem pertence ao Rosário Central, 1,5 milhões, e o Atlético Paranaense não exerceu o direito de compra. Hoje, amanhã no caso, o último jogo de Marco Rubem com a camisa do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Brito? Vai aportar aqui no Belaril. Sabe o quê? Fica aí, Guilherme, fica aí que já vamos ter mais informações suas aí. Como é que é, Ribeiro? Vai aportar aqui no Belaril. Mas vem com o CUD. Guilherme Passos, alguém confirma mais alguma novidade aí sobre o CUD? Bom, o CUD está confirmado. O CUD está confirmado, já tem lista, já tem os jogadores, Saraiva lateral que tem 26 anos do Porto, né? Já especulado, o jornal A Bola lá de Portugal já colocou ele no Internacional, é uma indicação do CUD. Tem todas essas questões também. Daí pelo lado do Grêmio já tem a especulação de centroavantes para o lugar do André, que o André pode sair para o mercado chinês. O Grêmio vai agora contra o Cruzeiro 7-15 na quinta-feira com o último jogo com os titulares. É a despedida dos titulares, isso já é garantido. Último jogo no Serra Dourada diante o Goiás. Vai os meninos da categoria de base, os testes para Renato Portaluppi, saber quem que ele vai contar na temporada de 2020. É certo que Diego Tardelli não volta ao time titular, ele que estava expulso na última partida diante o São Paulo no domingo. PP fica de titular na equipe e aí a gente acredita, né? Tchau, Diego Tardelli, não tem mais espaço, vai voltar para o mercado chinês também, Brito. Então, os jogadores do Grêmio jogam na quinta-feira e saem de férias, os titulares? Os jogadores titulares do Grêmio, sim. Sexta-feira já estão de férias e daí, final de semana, provavelmente o Felipe Mejolari vai para o gol, o Rodrigues na zaga, Ferreirinha no ataque, daí o PP é um dos jogadores que fica, né? Que não jogaram, Darlan vai ganhar chances no meio de campo e por aí vai. Bom, então... É que tem o seguinte, tá? O Grêmio está disputando também a Copa RS, né? Aqui. Então, por exemplo, o Jonathan Roberts, que está jogando muito, fez dois golaços ontem, está no grupo da Copa RS. Então, não vai poder ir à Goiânia, né? A não ser que o treinador modifique o grupo, sei lá, né? Mais alguma informação aí, Guilherme Pass? O Michael, né? Ele vai ter que passar por uma cirurgia no joelho, é uma raspagem, é coisa leve, vai estar na temporada do ano que vem na equipe do Grêmio. Só que o Renato está em conversa com os médicos e não quer atrapalhar as férias do Michael. Então, ainda não se sabe se ele faz por agora cirurgia ou se ele faz em janeiro, que daí perderia o começo da pré-temporada. E para um jogador da idade do Michael, é importante, sim, ter uma boa pré-temporada. Já Renato Portaluppi não vai ter férias, vai ter que estudar. Ano passado já deu toda aquela polêmica de curso, que ele ia na aula, não ia e tudo mais. Mas esse ano ele vai ter que fazer agora, entre os dias 10 e 18, no Rio de Janeiro, na sede da CBF, o curso pró para poder treinar o Grêmio na Libertadores da América do ano que vem. Meu Deus do céu. Tá bom, agora sim, tchau, tchau, Guilherme Paz, manda um abraço para o Riverino aí, tá vendo? Até mais lá no Cozinha. Pode deixar. Abraço. Mas assim, onde é que é? Do Rio de Janeiro? Vai para a praia, vai banhando o curso, o detalhe já está na praia. Beleza. Quisera eu ter esse tipo de compromisso lá. Nós somos invejosos. Nós somos invejosos, né? Porque o Renato sabe curtir a vida, né? Ganha bem e curte a vida. E curte até com a nossa cara de vez em quando, né? E nós aqui preocupados com não sei o quê, com o Renato. Nós já temos a tabela para analisar aí com o Ribeiro. Antes, eu quero ver o que o pessoal está dizendo. Faz tempo que eu não venho aqui na Vitória Carolina. Pode agora te lavar aí, Vitória Carolina. E o que o pessoal está dizendo? Mensagem do Douglas. Caso ocorra a queda do Cruzeiro, irá se prejudicar muito, principalmente pela redução do valor das cotas para os times rebaixados de 2019. Verdade. Como assim? Agora, a partir desse ano, o mesmo clube grande caindo não vai receber as comas. Porque antigamente o seguinte, tu caía, mas ainda tinha no primeiro ano o mesmo valor da cota. Agora não tem mais. Então o Cruzeiro vai precisar. Vai ter muita gente do Cruzeiro sobrando. porque mesmo com essa draga, tem alguns jogadores do Cruzeiro que dá para aproveitar. É ruim, eu vi o jogo ontem. Não é tão ruim para ser rebaixado. Alô, Peter Roque! Quem vai querer o Peter Roque? Tem muita gente, muitos times que não vão ser rebaixados com piores que o Cruzeiro. Não sei o que aconteceu, mas tem jogadores muito piores que os que estão no Cruzeiro. Vamos lá. O Edilson, lateral direito, é reserva. Não esquece. Já era? Pedro Rocha é bom. O Henrique é bom volante. O Pedro Rocha está na reserva. Não, ontem jogou entra, sai, entra, sai. Mas é, mano, vai titular absoluto. O moral que saiu do Grêmio. O Pedro Rocha é do Grêmio, cara. O Peter Rocha. Se o Grêmio veio de o PP. Peter Rocha. Peter Rocha. Peter Rocha. Pedro Rocha. Se o Grêmio veio de o PP para Roma, traz o Peter Rocha de volta, cara. Peter Rocha. Claro. Estou dando aí, ó. Está bem? Vamos analisar aqui. Fica aqui. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos analisar os comentários aqui. Vamos analisar. O que são os elogios da minha beleza aí? Ainda nenhum. Ah, não dá, cara. Daqui a pouco o Vinícius Lourenço vai te elogiar. Ah, pô. Luiz Vieira. Inter também, no ano do rebaixamento, trocou de treinador, na época, o Lisca por apenas três jogos, igual o Cruzeiro fez com o Adilson Batista. Não, quatro treinadores da temporada, igual o Internacional. E aí? Luiz Silva, Messi no Grêmio seria uma boa. Ah, está bem. Messi no Grêmio. Está vindo já, pela rodoviária, né? Com as seis bolas dele. E uma, França. Eu tenho certeza que nosso guerreiro não vai deixar o Inter, pois creio e acredito que ele não vai dar as costas para o time que abraçou e ajudou ele no momento que ele estava esquecido. Eu fiquei com duas... Isso não vai por isso, tá? Eu fiquei com duas pulgas em cada orelha. Ah, virar as costas para o nosso Inter. Não tem, isso é profissional. Isso é o pensamento de você, torcedor, não de um profissional, jogador. Por exemplo, o Adilson estava fazendo tudo para salvar o Ceará. Agora ele foi para o Cruzeiro e está fazendo tudo para enterrar o Ceará e salvar o Cruzeiro. Profissional, filhinho, que nem dizia o Cláudio Duarte. Ele não tem coração, ele tem estômago, ele precisa... E bolso. Ele precisa ir para o time que paga mais e dar a comidinha para as crianças. Um minuto? Nesse minuto, nesse finuto minal, eu diria o seguinte. Quando é que veio o Profeta, tu sabe? Amanhã. Pode ser? Amanhã é dia de rodada. Sexta-feira. 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 Profeta. Mais alguma rapidinha? A última, a última, a última. Aqui, essa que é a última. Elisandro Machado, de Santa Maria. Venda do Guerreiro para o Boca Juniors. Que vantagem o Inter teria com isso, se Guerreiro talvez é o caro do Inter? Não, o Inter vai receber uma multa, uma graninha, que aliás o Inter está precisando, né? E vai contratar o Marco Rubem. É isso que vai acontecer. Quem diria, vamos dar uma estouradinha, rapidamente a tabela, rapidamente a tabela. Vai direto ao ponto aqui, Ribeiro Neto. O que mudou depois dos jogos de ontem? Flamengo esquece. São Paulo, o Inter decidiu uma coisa. Cruzeiro e Ceará decidem outra. E o resto é se ferir. Mesma coisa. Pousada, Casa Rosa, não é a mesma coisa, é maravilhosa. Lá em Canela, olha só que pousada sensacional. Vá ver o Natal Lúcio, você não foi ainda. É, você que tem o fim de semana livre. Não é que nem o Paulinho Breto, sim, que trabalha os fins de semana. Alô, Santa Maria, sexta-feira estarei aí. Você vai para a pousada Casa Nova, passa o fim de semana lá, tem, olha só, lareira, tem o Natal Luz maravilhoso na Serra Gaúcha. Você nunca viu? Vá ver o Natal Luz, tem gravado em Canela e você fica na pousada Casa Nova em Canela, que é uma barbada. Você paga pouco e fica com a sua família no ambiente acolhedor. E agora, né, nós vamos para o Cozinha Arte na Cristóvão Colombo, anos de 44, porque está na hora do almoço e a barriga está roncando. Vem aí o Virando Jogo e a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Feito. RDC Sport, oferecimento Pleno Brás, materiais elétricos e hidráulicos.